E teve aquela questão dos índios. Quando ela se implantou aqui, ela foi implantada em cima da terra dos índios. Mas eles têm muito dinheiro. Eles chegaram a convencer. Eles botaram vários historiadores, estudiosos. Eles arrumaram um monte de... Inclusive um ou dois que disse que a Aracruz está aí antes dos índios. Que os índios chegaram depois. Não estou brincando, não. Eles disseram... Sem pedir licença. Eles falaram que os índios chegaram depois. Primeiro chegou a Aracruz. É como se fosse assim. Se os índios chegaram... Se a Aracruz chegou primeiro, antes dos índios, significa que o Vasco Fernando Coutinho, em 1535, quando ele veio de Portugal... A Aracruz já existia. O rei deve ter falado assim. Vasco, faz o seguinte. Você vai descendo ali pelo litoral. Quando você sentiu uma caatinga terrível, de ovo podre, de enxofre, do inferno... Você pode ir que você... Para que você chegou. É ali que é o Espírito Santo. Então o Vasco Coutinho só conseguiu parar aqui. Por causa que já tinha Aracruz. Sentiu o cheiro. Olha a Aracruz lá. O rei lá de Portugal falou... Você vai sentir o cheiro. É ali. Porque a Aracruz já está lá. Entendeu? Só se foi isso. E veio antes de Gutenberg, né? Já existia antes de Gutenberg. Mas a conversa deles... O nome está brincando. Não, é porque eles disseram que... Os índios que estão reclamando do terreno lá... Quando o Gutenberg inventou a imprensa, falou... Eu vou usar aquele papel lá para ela com o celulose. Isso. Não, mas... Você não... Diz que ele inventou ali... Diz que ele inventou a partir de uma máquina de moer... De fazer o vinho. De prensar o vinho. E aí ele... Ah, o Gutenberg. O Gutenberg. Ele tinha a máquina de fazer, de prensar o vinho. E através daquilo ele bolou no sistema para fazer aquela... Fazer uma coisa mais rápida, né? A impressão mais rápida, né? Girando de uma máquina... Surgiu de uma máquina de prensar vinho. Uva, né? Para fazer vinho. Foi uma boa ideia também. Boa ideia. Então, mas o que... Falando sério... A Aracruz disse que os índios que estão reclamando hoje lá... É que chegaram... Depois da... Tipo assim... Eles chegaram... Não tinha índio nenhum... Eles chegaram aqui para botar aquela fábrica lá no final dos anos 60... Anos 70... 71, 72... Que eles construíram lá a Aracruz Celulose... Que foi com dinheiro público do povo. Aquilo é dinheiro público. Era uma estatal que foi privatizada. Aí estão dizendo que aquilo foi dado pelo governo do Estado, né? E que depois que a empresa estava instalada... Chegaram alguns índios aí... Por aí... Dizendo que estavam lá... Mas que, na verdade, esses índios chegaram depois. Chegaram depois. Então, eu estou exagerando... E falando isso... Que... Eles falam que chegaram... Antes dos índios... Aqueles índios que estavam aí... Quando o Vasco Fernando Coutinho chegou... Já encontrou aqueles índios aí. Porque nós tínhamos aqui três tipos de índio. Mas é que os índios vieram atrás do cheiro de enxofre, né? É. Tinha três tipos de índio. Tinha o índio que veio do sul... Que é esse índio goitacás. Eles vão até o Rio de Janeiro ali. Os goitacáses. Tinha aqui o índio tupi. Tupiniquim. Que é daqueles tupi... Que vieram lá da região da Amazônia. Lá da região da Amazônia. Eles migraram para o lado de cá. Isso aí... Mais ou menos no período do descobrimento do Brasil, hein? E tinha os índios do interior. Os aimoreses... Da Serra dos aimoreses. Os krenak, botocudo. Esses do interior. Então, eles circulavam tudo por aqui. Por Vila Velha. Por Cariacica. Você pode ver que a presença do índio é tão forte aqui no Espírito Santo. Que você tem muitos e muitos logradouros. Cidades com nomes indígenas. Se tem nome indígena, é porque o índio tá aí pra botar o nome. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.